No passado dia 24 de outubro, decorreu a primeira mão dos 16 avos da Taça Seres, onde a juventude de Viana defrontou e goleou em Bonserrate os austríacos de Dortmund, por 11 a 3. A goleada dos minhotos foi em grande parte conseguida na primeira metade do encontro, que teve grosso modo, sentido único. As diferenças de qualidade entre as duas equipas vieram rapidamente ao de cima. Só nos primeiros 25 minutos, a juventude de Viana marcou 7 golos sem qualquer tipo de resposta dos visitantes. Gonçalo Suíças, André Zevedo, Tó Silva, Francisco Silva com a atrique e Gustavo Lima assinaram os golos da juventude 7-0. Os visitantes foram tendo um ou outro apontamento perigoso, mas resolvido prontamente pela defesa e pelo guardião Francisco Veludo. Quer na primeira, quer na segunda metade, o Dortmund ainda ganhou por minutos um pouco de oxigênio. No entanto, sem nunca pôr em causa a supremacia vianense. No que respeita à segunda metade, não foi tão produtiva para a juventude quanto a primeira, e os visitantes marcaram três retentos de honra. Suíças fez o 8-0 e o primeiro gol dos austríacos por intermédio de Michael Emmerer, 8-1. Quem também assinou o atrique na partida foi Suíças ao marcar o 9-1. Seguiu-se mais um gol de Tó Silva, 10-1, cuja resposta do Dortmund chegou por David Rodrigues, 10-2. O fecho das contas deu um golo para cada uma das equipas. Primeiro marcou Gende para os visitantes, 10-3. E Gustavo Lima fez o mesmo e fechou as contas a 47 segundos do final para 11-3. E Gustavo Lima fez o mesmo e fechou as contas a 47 segundos do final para o 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 final.